Posicionar o Divino Rufino agora, ainda falando de animais, e o Divino Rufino está com um analista ambiental do Ibama e vai falar sobre as medidas que estão sendo tomadas para tentar capturar essa onça que apareceu em um pesquipague aqui de Trindade, próxima divisa com Goiânia, ali próximo a J.O. 060, né, essa onça foi vista no pesquipague escondida, tá vendo lá? Debaixo aí dessa espécie de banco, dessa espécie de uma caixa de rede de esgoto aí, ó, essa onça está nesse local. Agora, ela foi vista em mais de um local na região, não é isso? Boa tarde pra você, Divino Rufino. Isso mesmo, Luares, boa tarde pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Luares, essa onça parda tá dando o que falar em Trindade, viu? Ela foi vista na última quinta-feira, feriado de 7 de setembro, em um pesquipague. Os frequentadores filmaram ali a bichinha, jogaram nas redes sociais e o negócio viralizou. Os bombeiros e o Ibama foram acionados para fazer o resgate, só que a onça conseguiu fugir. E agora tá sendo feito um trabalho de monitoramento. O objetivo é encontrar a onça, capturá-la e levar ela para um local mais afastado da cidade. Vamos conversar com o Léo Caetano, que é analista ambiental do Ibama, que vai explicar pra gente como funciona esse trabalho. Léo, boa tarde. Vocês instalaram câmeras com sensores infravermelhos na região ali do pesquipague, é isso? Exatamente. A gente tem várias câmeras de monitoramento, são câmeras que funcionam automaticamente e disparam com o movimento. Então, com o movimento dela, a gente vai captar os lugares que ela tá passando ainda, se ela ainda está na região ou não. Como ela anda muitos quilômetros por dia, pode ser que ela já tenha saído da região também. E a qualquer momento ela pode sair, porque ela anda pelo córrego e sai da cidade e vai pra área de mata de onde ela veio. Isso pode acontecer. Então, a gente tá tentando localizar por onde ela anda mais, pra gente traçar a melhor estratégia, se for o caso de capturar esse animal. Tá sendo feito também sobrevoo da região com drone. Exatamente. A gente teve a ajuda de um parceiro, mas o Ibama agora vai deslocar as equipes que a gente tem com os drones pra fazer o sobrevoo, pra verificar, através de imagens térmicas, pra gente verificar se encontra alguma imagem da localização dela. A partir do momento que o animal é capturado, quais são os próximos passos? O animal, então, é encaminhado pra uma área de soltura cadastrada, ou por as áreas de preservação permanente que a gente localiza, e identifica que é um bom local pra vida de uma onça. E a gente já encaminha... Primeiro, não, desculpa. Primeiro a gente faz toda a avaliação clínica dela, e depois a avaliação clínica dela sendo liberada pra soltura, a gente faz a soltura imediata. Normalmente é o que acontece, eles estão aptos pra soltura imediata. A gente encaminha pra uma área de preservação permanente que a gente tem registrada no nosso cadastro de áreas pra soltura. Léo, o que que essa onça tava fazendo ali, hein, no Pesquipag, uma região habitada? Qual que é a hipótese que vocês levantaram? Bom, é natural que os jovens, os indivíduos jovens, assim que atingem a idade adulta, eles procuram novas áreas. E eles usam as áreas de córrego, matas ciliares, pra procurar essas novas áreas. Então, às vezes, acontece delas caminharem pelo córrego e entrarem em um trecho que tem algumas habitações, alguns bairros, como é o caso do entorno ali, que, na verdade, o Pesquipag é no entorno, mas mais distante um pouco tem alguns bairros. Mas, da mesma forma que ela entrou, ela pode sair, e como foi uma área que não é muito apta pra ela, ela pode se distanciar dessa área. Qual que é a orientação pra população? Os moradores ali do entorno do Pesquipag se derem de cara com essa onça? O que que eles devem fazer ali de imediato? Primeira coisa é ninguém ir procurar ela, né? Tem que deixar ela manter distância. Mas, caso alguém encontre, o natural dela é não atacar as pessoas. Ela vai se sentir acuada e vai ficar parada. Então, encontrando esse animal parado ali, de alguma forma acuada, não se aproxime demais e identifique. E chame o Corpo Bombeiro, chame o IBAMA, que a gente vai providenciar o isolamento da área e a tentativa de captura, porque, dependendo do local, é fácil dar fuga dela também. Então, não é tão simples capturar um animal desses, mesmo quando acuado. Então, a gente vai fazer o possível pra capturar, caso ela não saia ali da região. Vamos destacar o serviço, então, Léo Caetano. O morador que ia avistar a onça, ele deve ligar pra qual número, então, pra fazer esse resgate? O número mais rápido é do Corpo Bombeiros, que pode chegar quase imediatamente lá, que é o 193, mas também pode procurar o IBAMA através do telefone 3946-8162. Repete, por favor. 3946-8162. Pra finalizar, Léo, o que a gente sabe, até o momento, sobre essa onça? A gente só viu imagens, né, de vídeos que estão circulando pelas redes sociais, mas é possível já traçar um perfil ali dessa onça? A gente não tem certeza se ela é um jovem e macho, mas, normalmente, é isso. São jovens machos que procuram novas áreas. Então, a gente acredita que é um jovem macho que está procurando uma nova área e chegou lá. O pessoal tem falado muito que ela está com muita fome e tal, mas, assim, a característica natural das onças pardas de natureza é elas serem magras, né? Não quer dizer que ela está passando fome. Obviamente que, se ali não tiver muito alimento, talvez ela vai sair mais rápido por conta disso. É um animal em risco de extinção? É um animal que, recentemente, foi feita uma nova avaliação, ano passado, e ela entrou para a lista, nova lista publicada pelo ICMBio, de espécie ameaçada de extinção. Ela não estava na lista, mas entrou. Ela é, principalmente, ameaçada, porque as áreas de vida que ela precisa são muito grandes. As áreas são muito grandes. Ela precisa de uma área de vida muito grande. Para isso, a gente precisa de muita conservação de ambiente. infelizmente, com o uso e a fragmentação dessas áreas, diminui muito as áreas que elas podem usar. Então, aumenta cada vez mais elas usarem áreas que os humanos estão. Então, elas usam fazendas, usam áreas de plantação de cana, e também, às vezes, infelizmente, acabam entrando próximo a áreas urbanas. Léo Caetano, analista ambiental do Ibama. Muito obrigado pela entrevista. E é isso, Oloares. Trabalho de monitoramento com câmeras, com drone, para tentar localizar essa onça e levar ela para bem longe da cidade. Divino, aproveito, não sei se o Léo tem condições de me responder isso aqui ou não, mas tem vários telespectadores falando assim, Oloares, e o que aconteceu com a onça que foi capturada no morro aqui do Mendanha, que foi solta lá no norte de Goiás? O que aconteceu com essa onça? Não sei. Ela continua sendo monitorada? Oloares está falando que estão chegando mensagens de telespectadores perguntando a respeito da onça que foi capturada no morro do Mendanha. Essa onça, ela continua sendo monitorada? O que aconteceu com ela? Ela tinha um colar com GPS e esse colar tem uma duração de bateria, essa bateria já foi. Mas a gente monitorou ela por bastante tempo e a gente sabe que ela... A gente soltou... Sobre aquela história que eu falei que as onças andam muito, a gente soltou ela numa região, a gente não gosta de falar da região porque, senão, todo acidente que acontecer, todo gado que sumir, ou a galinha que sumir, vai ser a onça que a gente soltou. Mas a gente soltou ela numa região, ela andou mais de mil quilômetros, não em linha reta, em linha reta, quase 250 quilômetros para estabelecer uma nova área de vida. Ou seja, ela andou bastante, não voltou para a Goiânia, como falaram, saiu na imprensa que ela tinha voltado para a Goiânia, mas não voltou para a Goiânia, ela ficou ali naquela região, mas 250 quilômetros de distância de onde a gente soltou. Ou seja, não é a gente que escolhe o lugar para a onça, ela que vai escolher o seu lugar. Ela andou mil quilômetros em quanto tempo, Léo? Em mais ou menos quatro meses, cinco meses, até estabelecer a área de vida dela. Aí então, ó, quem estava curioso para saber sobre a onça do Morro do Mendanha, Léo Caetano acabou de responder, está circulando por aí. Agora não está sendo monitorada porque acabou a bateria do rastreador. Obrigado, obrigado, Léo. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.